Tumulto? É muito bom Tumulto! Tumulto é bom para você! Vamos para o chão Tchau Tumulto! Tumulto! Fala sério! O nome do vídeo? O nome do meu canal? O nome do meu canal é esse nome aqui também que você viu aqui no meu canal Passa lá no meu canal também, me siga lá, me segue aí nas redes sociais cara! Segue aí pô! Segue aí! Ele vai ali! Uou! Você não sabe de onde vem ele Ele vai pegar ali? Ele vai pegar ali? Ele vai pegar o lanche Ele vai pegar o lanche Será que ele vai parar? Será que ele vai parar? Pronto! Deitei um! Caraca! Essa foi show, hein! Deitada linda essa aí O cara veio atrás do carro... tomou deitei caraca que bala cara veio da onde o cara deve tá falando caraca onde veio isso e tem um carinho aqui no barco tomou tomou papo toma e e enquanto tem três tem quatro deixa eu ver cara pode jogar sim pode jogar tu é bom tu é ruim tu é médio tu é bem mais ou menos eu tô igual a mim porque eu tô no nível que não tem muita definição entendeu eu já não sei se eu sou bom se eu sou ruim eu acho que eu sou ruim você é o bichão mesmo hein doido opa acho que ela tomaram um balaço não sabe de onde tá vindo tá vendo sentiu tomou tomou meu filho ele não sabe de onde está vindo isso que é importante tomou de novo saiu fora olhando não vi tomou e tá delícia foram os dois eliminados show já foi dois para o saco tomei tomou tirei sem tirei sem cara não viu de onde veio cara tá boladão que não viu de onde veio eu não vou acertar e não vai acertar eu vou acertar eu vou acertar e tá difícil em eu vou continuar não vou continuar não dá eu posso to falando microfone pô na mão ali será que acerto cara será que eu acerto? não vou acertar não vou acertar tá difícil hein os caras estão difíceis aqui mas tirei sem de um opa mais 100 mais 100 mais 100 e outro e eu não sabe de onde vem isso que é mais maneiro puf derrubou um ae pô sniper estou só como snipando snipando tomei tirei sem do cara ae pô special tirei mais sem dele e roubei eaaah tchilele achei ali ó achei ali ó Tomei, menos 100% dei, eu acho que é bot cara Tomou, é bot esse cara, com certeza é bot Não é possível que não seja bot, ai esse cara aqui é um idiota Putz grila, acertou miserável Que isso cara, que que é isso, eu mandei sair de perto porque eu não estava vendo por causa da árvore Pô, para cima do meu amigo meu irmão, aqui não tem choro de nivela não, o cara é meu amigo rapaz No cupad aqui ó Aí pô, é nóis cara, tamo junto aqui, aqui pô, agora sim Toma Caracateal, que mais igual está aqui, verdade E aqui, se que a vida aqui vai melhorar A CIDADE NO BRASIL